Salve galera, bom dia, meu nome é Toshio Shimada, tá, nesse canal eu compartilho um pouco da minha rotina de viagem, sou tatuador e tenho um estúdio de tatuagem em São Paulo, faz um tempo já que eu estou aqui pela Europa, se você acompanha o canal, antes tinha o Lucas que estava comigo, o Lucas acabou de embarcar para o Brasil e eu vou continuar a minha viagem agora para Madrid e vou mostrar para vocês chegando em Madrid, como pega o metrô e como vai para o centro da cidade, bora galera! Acabei de chegar aqui em Madrid e agora vamos procurar para onde está o metrô, peguei as bagagens e já agora tudo pronto para ir para o centro da cidade O metrô você pega aqui pelo terminal 4, tá galera? Dá para se conectar dos outros terminais se você descer do terminal 1 ou do terminal 2, dá para você conectar por ônibus e vir por aqui Também dá também, eu cheguei aqui sem ônibus, fui simplesmente, peguei do terminal que eu estava e fui andando, se você não tiver muita coisa você consegue ir andando E aí galera, vamos agora, já já eu vou mostrar para vocês um rolê ali no centro de Madrid E é isso aí, vamos lá! E bem aqui galera, na entrada do metrô você pega o seu chip de internet Teve alguns vídeos que o pessoal fala, não, vai lá, pega na cidade, no centro, quando você ir ou troca o dinheiro É que como eu faço umas viagens curtas e aí eu não me incomodo muito do preço em pegar no aeroporto, trocar dinheiro no aeroporto A coisa que eu dou de dica para vocês é de praticidade, que dá para fazer Se você quiser economizar, é claro, você pode ir para a cidade, procurar, mas até lá você vai estar sem internet Então um dos mais importantes para mim é ter internet já logo quando eu sair E como eu vim já da Holanda, eu tinha dinheiro já e nesse vídeo aqui eu não troquei dinheiro, tá galera? E chegando aqui você vai pegar sentido Novos Ministérios, tá? Vou filmar ali para vocês, vai pegar e vai pegar até o Novos Ministérios e fazer uma troca para a linha 6, cinza E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.